Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, na receitinha de hoje, gente, eu vim trazer uma receita de snack, sabe? Um petisquinho pra gente comer super saudável, tá? Bom, gente, ó, aqui eu tenho o grão de bico, tá? Eu já cozinhei. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, onde eu ensino a empadinha, eu já ensino a cozinhar o grão de bico, tá? Só você voltar um vídeo aí, vocês vão ver. Então, eu já cozinhei, coloquei no pano de prato branco e deixei aqui duas xícaras e cobri assim, gente, ó, pra secar bem, tá? Então, ele já secou muito bem, tá sem nenhuma água. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai temperar ele pra tá levando na airfryer. Bom, pessoal, ó, já coloquei aqui nossa bacia, tá? O nosso grão de bico. E por cima, gente, eu coloquei um pouco de azeite. Agora eu vou tá colocando sal, pápica e alguns temperinhos da minha preferência, mas aí vai do gosto de vocês, tá bom? Bom, gente, ó, já temperei, tá? Aí eu coloquei nesse recipiente aqui, que pode ir dentro da airfryer. Só que pra vocês fazerem esse aqui, não pode colocar tudo de uma vez, tá, gente? Vocês colocam de pouquinho em pouquinho. Então, eu vou colocar aqui na minha airfryer dez minutinhos, depois vou olhar mais dez minutinhos, até ela dourar. Aí eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, ó, vocês vão colocando de pouquinho lá na airfryer, tá? Sabe por quê? Porque ele tem que ficar assim, ó, crocantezinho, tá vendo? Eu vou fazer com todos eles e depois eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Aí vocês colocam a airfryer em 200 graus por 15 minutos e vai olhando, tá? Bom, pessoal, ó, já tá pronto. Eu coloquei nesse potinho aqui pra mostrar pra vocês, gente. Ele fica super crocante, tá? Vocês vão amar essa receita. Façam na casa de vocês, depois me contam o que vocês acharam, tá? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.